eu compraria para o meu irmão isso aqui coloca aqui e daí que linda que ela tá de meio olá pessoal meu nome é patrícia o canal áreas e lugares não vou falar um trato que estou no meio da roça e estamos procurando presente presente para homem é tão difícil né homens digam que vocês gostam de ganhar uma coisa tão difícil a mulher é tão mais fácil vocês não acham vamos procurar se não der certo aqui na roça depois nós temos outras opções nós vamos procurar aqui não desistiu roupa difícil é muito difícil mesmo olha essas meia eu compraria para o meu irmão isso aqui para o leão seria a meia do bob esponja algo de bom eu queria não sei esse modelo aqui branca mesmo pode ser branco pode ser misturado tão cheio gente dá até para manter distância mas nossa tá cheio mesmo isso aqui me lembrou a minha primeira melissa melissinha que vem com a pochetezinha que é isso aí mocinha é a pochetezinha que vem com a pochetezinha nossa era muito parecido assim o acabamento plástico só que a minha era rosa e azulzinha marinha alguém teve uma melissinha que vem com a pochetezinha agora vem com uma pochetezinha essa vai colar tem até nossa senhora de guadalupe meia e aí e aí e aí e aí a camiseta tinha para cachorro olha isso camisetinha nós queremos um casaco para lola porque ela morre de frio quando tá um pouquinho assim abaixo temperatura já fica fica tremendo e aí e aí e aí olha o tamanho desse osso de dinossauro eu tenho uma idéia que tamanho doce e aí então é um quebra-cabeça que tu lê fatos tu monta o quebra-cabeça depois tu resolve o problema assim ainda tem vários outros se tiver outros eu até pegaria esse é titanic um dia eu ainda vou comprar uma na verdade já tive uma assim né só que não não vermelha só que não vermelho laranjado serão vermelho mais escuro e aí e aí e aí e aí e aí e aí as mais caras não apresenta fechadas a é e aí e aí eu adoro assim Invernizada Comprei uma daqui Ah, é verdade Outra? Outra? Aqui tem alça Isso aqui, nossa Não gosto dessas coisas aqui Eu tava tentando abrir Não descobri como se abre Olha essa aqui, lindinha também Não dessa cor, mas Se não tivesse botão aqui Então, ela desistiu De roupa, mas estamos indo na Five Below agora, aqui tem várias lojas Tem Dollar Tree aqui Tem a Five Below Tem a Diddy's Discounts E pra lá tem mais Olha, a Dollar Tree Aqui tá R$1,25, não mais um Five Below O que é isso? É Pra peidar Eu tenho o Traquipum Veio no que? No ovo do Traquinas É Cachorrinho Ah, vamos ver se achamos uma roupa pra Lola Eu acho uma gracinha isso aqui, olha só Os pacotes de salgadinho Ah Tem feijuco Ah, é Que bonitinho as feijuquinhas Ah, que bonitinho Que bonitinho Ah, Bela E mês que vem já tem Valentine's Day Não sei É Bem complicado Ah, meu Deus Acho que achamos Ah, tem meia Ah, não Ah, não Tem quatro meias Ah, que fofo Ai, meu Deus É Isso pra pessoa e pro cachorro Ah, nós precisamos disso, Bela Olha isso Que fofo Ah, e um casaquinho desse, que tamanho é isso? Esse é grande, médio Pra comprar presente pra pessoas, acaba comprando as coisas pro cachorro Mas é que a Lola precisa E daí a Bela vai botar isso aqui e a Lola vai odiar isso aqui Ah, que estranho Que esquisito, né? Eu tenho umas bolinhas aqui Eu gostei disso Aqui é um chaveiro com negócio pra coçar as costas Olha, ele aumenta aqui, ó Tipo uma anteninha Gente, que difícil encontrar presente Me dão sugestões aí É, a gente tá procurando pra homem e daí meio que se desvia, né? E procura pra bicho, pra mulher A essa hora, sempre, nos estacionamentos, aqui na Flórida O céu fica uma coisa assim, lindíssima Sempre A gente sai e tem esse céu lindo Tentativa frustrada E agora a Bela vai encontrar o presente, então Online, acho Online, como sempre Nós estamos com umas sacolas no porta-malas Fazia tempo que nós estávamos tentando encontrar isso aqui pra doação Vamos pegar e vamos colocar agora já ali Clothing and shoes Todos são... É tudo a mesma coisa, né? Dá pra colocar ali? Nossa, coloca... Deixa fechado Acho que coloca... É E daí ele derruba Coloca aqui E daí E daí Foi Ah, que legal A sacola das compras Acho que foi Nossa, tava falando Será que no Brasil isso ficaria inteiro? Será que as pessoas não arrombariam? Ou destruiriam Pelo simples prazer de destruir Ela acha que é brinquedo Ela quer Ela acha que é brinquedo A felicidade dela Felicidade Achando que é brinquedo Tá que nem pisca Tu precisa de um banho, Lola De usar o casaquinho Vamos ver se te serve Não, não é pra te conf... Não 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 Vamos lá Que que é isso? A gente comprou Vem aqui pra te não ficar com frio Vem aqui, turisminha Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Vó lá Ela foi passear? Foi brigar com o gato Vem aqui Vem aqui Relaxa Respira fundo Respira fundo Pronto Pode pegar a roupinha dela Vou colocar aqui em cima Cadê? Cadê a roupinha? Ali Vem aqui Respira fundo Meu Deus Tá toda babada Pronto Agora vai aparecer uma ovelhinha Ai que linda Meu Deus Como ela tá linda Olha Só serviu bem certo, né? É Aqui ó A loninha Nossa Parece uma ovelhinha E aqui não tá robleta ainda Por quê? Ah, tu não viu o principal A melhor parte Duvido que ela vai Aceitar isso aí Vou ligar a luz aqui Lola me dá patinha Dá patinha Dá patinha Não é pra te comer Dá patinha Isso 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 E serve? Sim É pra dar patinha É pra dar uma ropa ainda Ainda da Maria Dá outro patinha Impressa a patinha Lola Respira fundo Respira fundo Pode pisar no chão O nome do vídeo vai ser Procurando um presente Encontrando outro Agora essa aqui vai ser Mais difícil É enorme te tirar Pelo menos Fica com as patas Uma vez a linda Agora impressa a sapatinha Traseira de coice Ai que linda De meia Vou colocar a roupinha dela De novo Ai 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 Deu de meia Ai que linda Que ela tá de meia Segura um pouco Eu vou pegar a roupinha dela Tá Pronto Procurando o inverno da Florina Pronto Segura lá que eu vou tirar uma foto dela Tá Que nem se mexe Só mexe o rabinho Deixa eu ver Lola Lola Lolinha Ai que fofinha Tá pronta Ela vai arrancar agora É que ela Ela acha que esse casaco É brinquedo Porque é de pelúcia É Ai que lindinha Vamos ver o que ela vai fazer Com as meias agora Vai arrancar A primeira coisa O primeiro objetivo Da vida dela Vai ser arrancar isso aí Não Não Tô tranquila Vem lá Vamos lá Não Vem cá Vem desfilar Vem uma Ih uma Duas Três É uma Cinderola Ficou maravilhosa Que look Até mais Tchau Tchau Olha esse pôr do sol Estamos na International Drive Transcrição e Legendas por Quintena Coelho